Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Antes de mais nada, eu quero explicar o porquê que eu não estou aparecendo nos vídeos. Então pessoal, infelizmente, eu estou com Covid. Eu peguei Covid no meu ambiente de trabalho e estou aqui em isolamento no meu quarto. Senti muita dor no corpo, com febre, mas já estou um pouco melhor e logo, logo estarei bem. Então devido a isso, como eu estou com Covid, estou dodói, não estou aparecendo nos vídeos, mas estou preparando materiais sobre a Juliette com muito carinho para vocês. Peço boas vibrações a cada um de vocês que me acompanham aqui no Beltrão Box. A Juliette está muito feliz, fez um lindo carnaval lá em Salvador, no bloco da Cláudia Leite. E o Kaique, o namorado da Juliette, postou o seguinte, que tem muita admiração e orgulho dela. Sim, o Kaique está muito feliz também pela Ju, fez essas postagens falando sobre a namorada dele. E nós ficamos muito felizes que, mesmo de longe, ele está apoiando a Juliette. E agora vamos ver a Juliette, então, falando sobre como foi essa experiência dela no bloco da Cláudia Leite. Roda o VT. Cheguei, já estou aqui na minha caminha. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Minha gente, que carnaval foi esse? Contar de ontem. Eu estou fazendo o, como é que fala, o confessionário do outro dia. A cara cheia de maquiagem ainda, cheia de cola. Minha gente, ontem foi lindo demais. Cláudia é uma fofa, generosa. A equipe dela é muito fofa comigo, tipo, o maior cuidado do mundo. Eu fui muito feliz nesse carnaval, muito bem recebida. E, minha gente, os fãs de Cláudia, eles são muito fofos. Eles são muito amorosos e é um cuidado e é o tempo inteiro falando que ama, que não sei o quê. Eu achei isso muito lindo. Teve um momento também que eu me emocionei muito, que foi quando a gente cantou Bola de Sabão. Por quê? Quem é meu fã já sabe dessa história, até porque foi de antes do BBB e eu contei no BBB. E quando eu via Bola de Sabão no BBB, eu me emocionava muito. Vou contar pra vocês. Essa história é bem bonita, é uma história da minha vida que eu tenho muito carinho. Minha irmã e eu, quando éramos mais novos, a gente brincava muito em fazer Bola de Sabão. Conheci meu sobrinho, que hoje já é um homem, o Gabriel. Ele era bebezinho, assim, falava poucas coisas. E a gente botava o detergentzinho na água e fazia com os canudos Bola de Sabão pra ficar brincando com ele. E sempre que chegava lá, ele pedia pra gente brincar de Bola de Sabão. E aí, isso há muito, 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 senso. Aí, quando a minha irmã foi pro céu, ele tava começando a falar melhor, né? E aí, ele ficava perguntando onde ela tava, onde ela tava. Aí eu dizia, ela tá no céu. Aí, ele ficava brincando no jardim. Eu nunca esqueço dessa cena. Ele ficava brincando. Aí, ele falava, vai, bolinha. Fazendo as bolinhas. Vai, bolinha. Fazer, é... Falar com Titianinha. Vai, bolinha. Falar com Titianinha. Que ele chamava minha irmã de Eninha. E aí, toda vez que eu vejo uma Bola de Sabão, eu fico... Eu lembro dela. E lembro que ela tá comigo e tal. E aí, os meus fãs sabem. Tanto é que nos shows, eles levam Bola de Sabão, sabe? Eles fazem essas homenagens e tal. No BBB, quando eu vi uma Bola, eu fiquei, tipo, feliz e tal. E essa música de Cláudia, né? Bola de Sabão. Tem uma letra linda. Fala... Anjo, venha voar só no meu céu. Te pego no meu colo. E eu viajo além do horizonte. Então, eu acho... Enfim, eu tenho uma memória muito boa. Quando tocou lá, eu olhei assim o mar. Tava o sol já se pondo. Foi lindo. Então, eu só tenho que agradecer muito... A todo mundo. As meninas que me receberam em Salvador de uma forma tão... Sabe? Genuína, tão generosa. A galera que me recebeu em Recife. Os meninos. Xande, Romero. Todo mundo que tava comigo. E... Principalmente... Aos meus fãs que acompanharam. No sol, na chuva, no calor, no aperto, no trio. Fizeram ações lindas. Eu vou até repostar aqui. Levaram triângulo, copinho. Fizeram brincadeira. Mostraram que estão comigo pra tudo. Que cada passagem a gente tá construindo junto. E é isso. Agora eu vou tomar um remedinho. Tomar um banho. E deitar, agradecendo a Deus por tudo. Encerramos o carnaval. Com chave de ouro. E deu tudo certo. Obrigada, meu Deus. Vamos embora mais nunca. Bom dia, bom dia. Um coração. Dois corações. Dois corações. Acabamos. Olha quem está comigo. Bom dia, pessoal. Uma ótima tarde. Você estava com saudade dele, né? Você estava. Eu também estava. Uma pessoa que tem um coração lindo, uma voz linda, talentonada de Deus. E ela é muito, muito, muito corajosa. Porque antes de o talento dela ser regrado pra todo mundo, ela foi exposta, se submeteu com essa exposição, dá prazer, amor, ternura e inspiração pra muita gente desse país. Senhoras e senhores, minha Bahia, saudador, Juliati! Oi! Meu amor, eu me venho prazer esse amor pra você, porque você é um prazer em todo isso. Você é uma inspiração pra todas nós mulheres. Muito obrigada, pois é a minha. Você é uma inspiração pra todas as mãos. Bora cantar? Bora cantar. Agora é o seguinte. É, eu só não quero, hein? Com quatro as coisas. Eu vou, eu vou marrar ela aqui, porque ele me pode voar. Eu quero. Um filhado lá no seu. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. A CIDADE NO BRASIL